Bom dia, estamos aqui com o Adeptos do Sporting de Braga, neste local mítico, que quiseram vir cá cumprimentar este dios do futebol também. O que esperam do jogo desta noite? Esperam a vitória do Braga por mais de 2 a 0 pelo menos? Sim. Como é que está esta confiança? Nós vamos sofrer um golo, mas vamos ganhar por 2 a 1. Achas que sim? Acho que sim. O que é que acha também de jogo? 3 a 1. 3 a 1, 3 a 1. 3 a 1. Vamos ganhar por 3 a 1. E este é um jogo que vocês claramente não podiam faltar pela importância do jogo e por ser também nesta potensidade, não sei se algum é adepto deste maravão. E estamos oficiosos por ir aos oitavos dos campeões. Seria histórico, não é? Histórico indo já aos oitavos. Esta equipa, mesmo que fique só pela fase de grupos, é uma campanha fantástica, não é mesmo? Sim, acho que já conseguimos atingir um grande objetivo, que era chegar a esta fase. E nada se está a perder. Haja festa e ganho-nos pelo 3 a 1.